E aí, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Natal. Aqui vamos ter muitas ideias esse ano, tá? Então, já deixa o seu like aqui se você gosta desse vídeo, desse estilo de vídeo, desse tema do Natal, que eu já falei no vídeo passado, né? Que Natal é minha época do ano favorita. Eu amo tudo e todos de Natal. Então, eu espero muito que vocês gostem das ideias de hoje, que são lindas e super baratinhas pra decorar o seu lar, a sua casa, o seu escritório, o lugar que você quiser decorar, gente. Eu trago ideias pra você. Então, já se inscreve aqui pra não perder nada nesse mês, que a gente vai ter muita ideia legal, tá? Ah, e corre lá pro Instagram também, Casa do Edu, que lá tem vários videozinhos com várias ideias de Natal, tá? Tem muita ideia bacana por lá também. Então, agora, vamos lá pro nosso vídeo. Bom, a nossa primeira ideia vai ser uma arvorezinha de Natal pra decorar qualquer cantinho da sua casa. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma base pra ela. Então, eu peguei uma caixinha de papelão que eu tinha aqui em casa, que era uma embalagem de uma lâmpada. Então, eu dividi ela no meio pra ficar um retângulo menorzinho e fiz essa caixinha que vocês estão vendo aí. Bom, depois que eu montei essa caixinha, eu encapei ela com papel adesivo preto. É um papel adesivo que tem tipo uns brilhinhos e ficou com um efeito bem legal ali, porque brilho, né, tem tudo a ver com o Natal. Bom, e agora, entre em cena os palitinhos, né, eu tô utilizando o palitinho de algodão doce, que é um palitinho quadrado. Então, eu espetei eles ali numa bolinha de isopor e pintei todos eles com uma tinta em spray preta, mas pode ser da cor que você preferir aí. Aí, enquanto o palito secava, eu peguei um pedacinho do papelão que sobrou, fiz uma estrela e encapei com o mesmo papel adesivo da caixinha lá. Pessoal, agora não tem segredo. Eu passei um pinguinho de cola quente em cada cantinho, colei os palitinhos e juntei todos eles lá em cima, também utilizando cola quente e dei o acabamento com a estrela que eu fiz ali. E agora, pra decorar o ladinho dessa árvore, eu peguei alguns pedacinhos de cano PVC que eu tinha aqui que sobrou da minha obra e encapei com o papel adesivo dourado, que tem um glitter também, e alguns detalhezinhos com o preto que sobrou da caixinha que eu encapei ali. Eu também cortei um pedacinho de papelão redondo do mesmo, da mesma circunferência do meu caninho. Encapei com papel adesivo e encaixei dentro do caninho e passei cola quente no fundo pra segurar. E aí vocês já vão entender porquê. Bom, depois de todas as peças prontas, é só montar o seu cantinho ali. Eu vou utilizar esses caninhos pra colocar algumas velas e aquela caixinha vai servir pra gente colocar decorações de Natal. Olha só o resultado aí, que lindo que ficou. Bom, a nossa próxima ideia é muito linda pra decorar qualquer cantinho da sua casa. A gente vai fazer uma casinha de papelão. E o que você vai precisar pra fazer a casinha de papelão? Um, dois, três e papelão, isso mesmo. O tamanho do papelão vai depender do tamanho que você quer a sua casinha. Você já vai entender. O próximo passo é pegar uma folha de papel sulfite e ir dobrando ali como se fosse uma casinha, a cobertura de uma casinha, igual vocês estão vendo aí. E aí você vai passar esse desenho pro papelão dessa forma que vocês estão vendo aí no vídeo. Bom, feito isso, é só você recortar. E agora chega a parte mais legal, que é decorar essa casinha. Dá pra decorar com aquelas tintas que vêm na bisnaguinha, com caneta corretiva. Pode usar a sua criatividade e fazer a sua casinha do seu jeito aí. Bom, depois que você decorou a casinha e esperou secar, você vai fazer um vinco ali em todas aquelas quinas pra você conseguir dobrar. E vocês viram que eu deixei uma tirinha de um centímetro lá no finalzinho, que é pra juntar toda essa casinha. E aí você junta dessa forma que vocês estão vendo. E aí é só você medir ali pra você fazer a cobertura. Bom, e pra fazer como se fosse um detalhe de neve em cima ali da cobertura, eu peguei a cola quente, bem quente, e fui despejando em cima ali, deixando escorrer. Ficou um efeito super legal. Depois eu peguei uma tinta em spray branca e joguei ali. Pra ficar com um efeito super incrível ali, eu peguei um pouquinho de isopor, ralei e joguei ali. E eu amei o resultado. Aí foi só colar a cobertura em cima da casinha. E aí, gente, olha que coisa mais linda que ficou. E aí, eu fiquei simplesmente apaixonado. Vocês viram que em uma das casinhas, eu deixei ali, cortei as janelinhas e colhei papel. Como que é o nome do papel que eu comprei na papelaria? É tipo um papel manteiga. E aí, eu coloquei aquelas velinhas... Gente, é velha eletrônica, pelo amor de Deus. Você não vai me acender uma velha embaixo do papel. Eu sei que você não vai fazer isso, tá? Mas eu peguei a velinha eletrônica e coloquei. Aí, ela fica meio que... Gente, ficou lindo. Eu amei o resultado. Me conte aqui o que vocês acharam dessas casinhas aí. Pra essa próxima ideia, eu tô utilizando um quadradinho de madeira e quatro varetinhas de madeira que tem dois por dois. A altura dessas varetinhas aqui é de 30 centímetros, mas depois que você entender a ideia, você vai ver que você pode fazer da altura e a madeirinha ali do tamanho que você preferir. Eu comecei montando ela dessa forma, colocando um preguinho em cada ponta pra deixar essas madeirinhas bem firmes ali. E agora, depois de formar essa estrutura, eu vou revestir ela com vidro em volta. Eu tô fazendo com vidro. Pode fazer com acetato, que é tipo um plástico transparente também, mas o vidro fica super lindo, gente. Então, o que eu fiz? Eu comecei cortando o vidro do mesmo tamanho. Eu tinha aqui o negocinho de cortar vidro. Se você não tiver, você pode pedir pra cortar já na vidraçaria os quatro tamanhos que você precisa. Então, eu cortei os quatro ali. Bom, depois eu colei a fita crepe dessa forma que vocês estão vendo aí e posicionei o vidro ali em cima e fui passando o silicone em color dessa forma que vocês estão vendo aí. Repeti esse processo dos quatro lados e esperei secar. Bom, depois de tudo seco, eu fiz o acabamento ali na parte de cima com esses pedacinhos de madeira aí. Bom, e agora, pra decorar, eu coloquei bastante isopor picado ali dentro, coloquei um pinheirinho de Natal, um presépio e um pisca-pisca e finalizei a tampinha com uma tampinha de vidro também. amei o resultado dessa ideia. Me conte aqui o que você achou. Bom, essa ideia é uma árvore inteira feita com palito de churrasco normal. E tô utilizando aqui também 12 palitinhos de 3 centímetros cada um que eu já deixei cortado pra ficar mais fácil aqui. Bom, agora a gente vai começar a montagem. Eu aconselho você montar em cima de um pedaço de vidro que é muito mais fácil pra você tirar depois. Uma dica é passar detergente, né, embaixo e tirar o excesso. E aí depois você vai montando. Você vai fazer como se fosse um círculo com esses 12 pedacinhos de palito e juntar tudo com cola quente dessa forma aí. Bom, depois que você fez aquele círculo meio orgânico ali, você vai passar um pinguinho de cola quente em cada junta ali e vai colocar o palito em pé dessa forma que vocês estão vendo aí no vídeo. Bom, feito isso, vai ficar bastante excesso de cola quente e com muito cuidado você vai tirando todo esse excesso com o estilete ali pro acabamento ficar bem bonito. Pra dar um toque bem especial aqui nessa peça, eu peguei um galinho de uma plantinha artificial que eu tinha aqui e enrolei em volta de todo o meu pinheirinho ali. Bom, e agora você pode pintar da cor que você preferir. Eu peguei uma tinta em spray prata e pintei essa peça inteira toda da mesma cor pra combinar com as bolinhas azuis que eu vou colocar ali dentro. Bom, e agora não tem segredo. É só você pegar as bolinhas de Natal e encher ali dentro da sua arvorezinha de palito. Se você quiser fazer um fundo ali pras bolinhas não saírem, pode ficar à vontade. E agora, olha só o resultado final dessa árvore que linda que ficou. E foi isso, gente! Me conte aqui qual foi a sua ideia favorita. Eu tô simplesmente apaixonado pela última arvorezinha. Eu acho ela muito linda. Prata com azul. Tem um realce muito bonito. São duas cores que combina muito bem. Quero saber de você qual foi a sua ideia favorita. me conte aqui. E não esqueça de se inscrever no canal que a gente vai ter muito mais vídeos de Natal por aqui. E lá no Instagram, como eu falei também, tem vários videozinhos de Natal com muitas ideias bem legais aí pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!